E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dick, trazendo aqui a continuação de Silent Hills 2. Pessoal, a gente tem que ir nessa porta aqui, creio eu, né? A gente tem que achar um jeito de a gente acessar a piscina ali. Deve ter alguma coisa ali, como ele mesmo descreveu no mapa. Então vamos... Ih, já tem inimigo aqui, velho. Duas. Deu ruim. Tomei, velho. Tô cercado. Vamos, Jaime, corre. Nossa, velho. Já começamos bem, hein? Já começamos bem. Duas enfermeiras, velho? Duas enfermeiras? Você tá doido? Aqui a gente já foi, né? Sim, a gente já foi no episódio anterior. Aqui o banheiro. Aqui. Vestiário. Acho que a gente já foi também. Não, não foi, não. Tem chave? Não, não tem chave. Não, não tem chave. Mas... O que é aqui, velho? Não, não tem chave. Tchau, tchau. Acho que eu tô sem munição Rapaz, esses bichinhos aí se escondem aí, velho Pelo menos ela estava lá Número 18 Até hoje não sei pra que servem esses números Ah, munição Eu apertei anteriormente pra pegar escopeta Eu não entendi por que não pegou escopeta Bom A gente tá na sala de exames Então vamos pegar a nossa esquerda aqui Vamos tentar até ela no final Se não der a gente vai ter que pegar o A gente vai ter que pegar o O elevador Aqui a escada É, vamos até o fim aqui Tô trancado Aqui a gente já foi Até bloqueado aqui A gente pulou aqui Beleza, a gente já tinha quebrado essa parte Entendi Saguão dos médicos Ele marcou um ponto no Saguão dos médicos O que ele marcou ali, velho? Bom, vamos pegar o elevador Pera aí Aqui tá trancado, né? Bloqueado Mas aqui tá abrindo Não? Tá não Vamos pegar o elevador aqui então A gente tá no primeiro andar Vamos para o segundo andar Pessoal, vou pedir para vocês Deixar um gostei aí no canal Para dar aquela força para a gente Isso aí Faz o YouTube entender que Você gostou do vídeo Tem um M marcado no C5 ali, velho Atrás da gente Cuide do que é mais importante Deixe o resto conosco Centro de cuidados paliativos Toluca Esse aqui a gente não veio ainda, né? Ou veio, veio Tem duas portas A gente já olhou essas duas portas Espera aí, espera aí, espera aí Vou dar uma escopetada Bem na Naquela infeliz Deixa eu chegar bem perto Olha ali, velho Rapaz Não, velho Eu potei para esquivar Eu apertei para esquivar, cara O jogo está Aqui está, hein, galera Precisa achar essa senha Aqui também, velho Já foi A direita é o teclado Que a gente foi ali Tem uma escada No final do corredor Tem aquela letra M lá Que eu não sei o que é Eu ia verificar Acabei nem verificando Eu acho que eu não verifiquei Bem aqui Ah A Maria Hey Any luck finding Laura? Not yet How are you holding up? I'll be okay Just need a bit more rest James Thanks for checking up on me It's very sweet of you Yeah Get some rest I'll be back soon Bom, a gente veio aqui Só para ver ela Eu vou para a escada ali Agora Tem a sala do diretor Mas lá a gente precisa Do bracelete Para colocar lá A gente está com um bracelete Se eu não me engano Ainda faltam outros Se a gente sair em linha reta Vou fazer isso Sair em linha reta Sala de tratamento A direita Está trancada Sá quando os enfermeiros A gente já foi A gente pega a esquerda E vai tentar uma porta ali Não é No L1 A gente já tinha ido No primeiro episódio Eu não abri essa porta Cara Não abri mesmo É bom sempre deixar aberto Como é que eu não abri Cara Bom Vamos para a escada Vamos fazer a volta aqui Eu quero só ver um negócio Aí vamos para a escada Eu tinha entrado Já no L1 Vamos para a escada É Aqui não vai ter nada Para a gente fazer Cara É só na questão Do Do elevador O L1 A gente já foi Já fez o que tinha que fazer Só que eu esqueci De destrancar a porta Pelo que eu estou analisando Então a gente vai ter Que ir para outro andar Subir aqui É aqui mesmo Até vou salvar o jogo Aqui Evitar Problemas Essa menina Pegou a arma Daqui dentro Aí vamos entrando Já aqui Não entra Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Errei Tem que enfrentar elas Mais na mão Assim Não tem Muito problema A gente veio aqui Só para pegar munição Mais nada Bom De toda forma Bem vindo Agora a gente pega A direita Não A direita É a escada Não É outra escada É outro tipo De escada Vamos para o D2 A direita É D2 Tem outra É outro tipo De escada Aqui A gente tem acesso A gente tem acesso Bom E vamos ali Vamos ali Vamos ali Vamos para cima Como é que Pegou Pegou Rapaz Está sofrido Está sofrido A gente está sofrendo Aqui De um nível Espetacular Nota de observação Paciente Número 0090 Dia 1 Transferência de paciente Para observação Desnutrição Respiração fraca Evita contato visual Inquietação com a equipe Agitação Ante a possibilidade De toque Dia 2 Recusa de comida sólida Exigiu alimentação Nasogástrica Compulsória Antagonistas de Serotonina Administrados Para reduzir Náusea e vômitos Dia 3 Tivemos que restringir Seus movimentos Para banho E nutrição Preparar a sala De tratamento De acordo Desnutrição crescente Deficiência de oxigênio Suspeita de automutilação Não foi possível Confirmar Dia 4 Tem algo Muito errado E ele marcou Marcou para onde? Laura? Não D1 ele marcou Deve ter alguma coisa No D1 então Se a gente já vai descobrir Vai ser agora Não tem problema A gente arromba Uma chave Chave da ala interna Primeiro andar Muito bom A gente teria que vir Para cá mesmo Porque a gente não está Conseguindo ter acesso Em algumas áreas Lá Por que você está olhando Para o lado Meu brother Não me assusta Destrancamos a porta Eu tenho que me lembrar De destrancar as portas Eu estou esquecendo Essa sala aqui A gente passa E a mesma porta aqui Beleza Está quebrada aqui Eu não vim para cá E está quebrando O negócio ali Vamos ver Alguma coisa aqui Não dá para quebrar Doutor Andrew Entregamos as radiografias Solicitadas No entanto Parece que O arquivo Estava incompleto Já que Uma das imagens Não foi encontrada Em lugar algum Mandaremos alguém Entregar assim Que a encontrarmos Avise-se Se precisar De mais alguma coisa A radiografia Vé Radiografia pélvica Deve ser Aqui né Bom Deixa eu pensar Aqui pessoal A gente tem que Movimentar Eu acho É Movimentar Ah Entendi É um encaixe O X vai Aqui É aqui É aqui mesmo A gente coloca Que a gente pegou E eu acho Que ela vai Assim Eu acho Quatro Tá Deixa eu anotar Deixa eu anotar Aqui pessoal Quatro Né Velho Isso aqui Deve ser A senha Lá daquela Porta Lá Lá Embaixo Beleza Já anotei Aqui Isso aqui Só tem um Número Deixa eu ver Aqui Isso aqui Vai mais Uma Aqui Ou não Vamos ver De repente O número Seja em outro Lugar Quatro Eu falo Do número Que já tá Anotado Vai deixar Quieto Cuidado Pra não Esquecer Nada Eu tô com Meio De ter Esquecido Alguma Coisa Aqui Tem um Cadeado Aqui Vai o Código Então Da radiografia Não é Lá Embaixo Nada Provavelmente É aqui Quebrou Né São Três Códigos Provavelmente Vamos ver Pra onde A gente Vai Mas não Foi no D1 Que a gente Entrou Não Foi no D2 Tô Ouvindo Barulho De inimigos Aqui Velho Na lata Minha munição Tá indo Eu não tô entendendo Por que Que os inimigos Eles estão Levantando Muito Rápido Velho A sala De hidroterapia A gente Não entra Creio Eu Mas vou Lá Dar uma Olhada Mas creio Eu Que não Que a gente Veio A gente Veio Da escada A gente Não Entra Tem Essa Daqui Que a gente Já Estava Negatoscópio É o Raio X Tranca Com Combinação Laura Tá ali Vamos pegar A escada Que sobe Lá Pra cima Ou Desce Vamos ver Pra onde Ela vai Nos levar Eu tenho que Achar ela Primeiro Sou péssimo Em localização Vamos Descer Ah Não Desce Pera aí Deixa eu ver Se tem Alguma coisa Escondida Aqui Tem Nada Não Vamos Subir Então Abre A gente Vai ter Que ir Lá Pro Primeiro Andar Então Bom O elevador Não vem No No Terceiro Andar Né Pessoal A gente Poderia Ter pego O elevador E a gente Poderia Ter vindo Pra cá Né Não Quebra É A gente Vai ter Que descer Mesmo Não tem Mais o que Fazer Aqui A gente Vai ter Que ir Lá Pro Primeiro Andar Utilizar A chave Isso aqui É o desenho Da menina Aquela Que ela Fez Não Isso aqui É outro Desenho Agora É um Passarinho Em coelho Primeiro Andar É só com elevador Pra chegar No primeiro andar Direita e esquerda Elevador ali Tá bloqueado A sala de tratamento Tá trancada Que é a sala Bem aqui do lado Peraí Tô com o caminho errado Susto velho Me assustei com o negócio No chão Deixa eu dar uma olhadinha Nesse Negócio Aqui É A gente já veio aqui Tô com medo De ter deixado Alguma coisa Pra trás A gente pegar E ter que Refazer Os passos Isso aí Vai dar Uma dor De cabeça Tem nada Aqui Procurar o elevador Procurar o elevador Aqui Também A saída A nossa direita A gente pega O elevador A gente já viu O primeiro andar No primeiro andar A gente vai Peraí Que chave A gente pegou Eu tenho que dar uma olhada Que chave É que a gente pegou Chave da linterna Chave para a linterna No primeiro piso Do hospital Será que é Dessa porta Aqui Essa daqui Vamos tentar Aqui em cima Primeiro Não é aqui não Tô vacilando Esse aqui também não Só que a gente Tem que abrir No outro lado Então não é aqui A chave Então a gente Pega a direita A gente vai Pro saguão E depois a gente Pega a direita No meio do saguão A gente vai Reto Pega a direita Que a gente Pega a direita Acho que deve ser Aqui E é isso Mesmo Vamos abrir já A porta aqui Nossa Já tem um ali Pega a direita Tem outro ali Velho Tem outro ali Velho Bom, a estratégia deu certo, hein? Ir devagarzinho pelas costas. Eu sempre fazia essa estratégia, só que eu achei que as enfermeiras não ia dar certo fazer isso. Elas viram muito rápido. Que eu tentei ir nas costas uma hora. Ela virou. Bom, aqui já marcou que tá aberto, né? Isso aí, já marcou que tá aberto. Então vamos... Saguando os médicos agora. Abriu. Vamos olhar canto por canto agora. Tomar cuidado que tem inimigo que se esconde, hein? Este caso tem uma semelhança perturbadora com uma situação que ocorreu na instituição há alguns anos. O paciente foi internado por ordem judicial, mas com consentimento dos demais familiares. Sua condição parecia estar melhorando nas primeiras semanas. Os médicos administrados, combinados às consultas individuais com psicólogo e às sessões de arteterapia, aliviaram a abulia, a anedonia e o retraimento social. Não havia motivo para preocupação. Ninguém sabia que algo estava errado até o guarda noturno relatar que uma das suas chaves estava faltando. Quando o encontraram, já era tarde demais. Munição. Bom, saindo do fato de ter pego munição já valeu a viagem. Bilhete de combinação do teclado. Ah, velho. Isto aqui é a senha lá embaixo, velho. Aqui no primeiro andar. É a senha. Beleza. Dá para gravar o número. É 3, 5, 7 e 8. De cabeça, hein? Não tem nada. Que sala a gente saiu? Vestiário. Agora a gente vai para o saguão. A nossa esquerda. E usamos a senha lá. É... Peraí. Não estava marcado lá, velho. Por que não está marcado mais aqui, velho? Ou eu estou confundindo as coisas? Estou confundindo as coisas no segundo andar. Porque a gente vai utilizar a senha. Beleza. Então o que a gente pode tentar fazer... Enfermeiros, médicos, cadeado, segurança, refeitório à nossa esquerda. O refeitório a gente não vai ter acesso. E está tudo bloqueado. A gente não vai ter acesso aqui. Vai mesmo. Tem que ser pelo outro lado. Vamos salvar o game aqui. Beleza. Bom. Vamos aqui. A gente vai para a esquerda. Não vai. A gente tem que ir lá no segundo andar, velho. Usar a senha lá naquele... Aquela porta lá. Espera aí, pessoal. Vou tentar entrar aqui, ó. Tem acesso, ó. Lá para a piscina. Não é aqui. A próxima esquerda. Aqui a gente não olhou tudo. Creio eu que não. Chuveiros aqui. Fechado. Aqui vai estar fechado também, eu creio eu, né? Ou não? Vai estar aberto. Farmácia à direita. O meu controle está vibrando que é uma loucura, velho. Enfimista ali, velho. o pessoal tô fazendo isso pessoal porque eu tô cansado já pessoal da gente a gente pegar e eliminar os inimigos e eles ficarem voltando toda hora isso tá ficando insuportável já porque eu tô levando dano por conta disso é que eles não estão ficando no chão estão sempre levantando e com essa aula a gente não chegou a verificar né ainda bem que a gente tem esse ponto aqui pra gente ir tem inimigo aqui saque aqui dentro tá aqui no outro lado vou pegar pelas costas de novo ah velho tem dois aqui no chão nossa velho tá tá frenético hein cara tá tá complicado já leio isso aí pessoal tio vamos ver aqui primeiro na sala aqui sinceramente cara o negócio tá tá complicado o negócio aqui pra gente pegar removedor de fundo bom vou nem falar pra que que ele serve né tá bem na cara removedor de fundo né ah está na está nas paredes bem no fundo o removedor de novo tira por um tempo mas aí ele logo reaparece nos exatos mesmos lugares temos que entrar quebrar tudo se for preciso e tirar tudo pela raiz é a munição não gastei munição coisa boa vamos ver aqui não tem mais nada não tem não tô vendo barulho de inimigo ó o reloginho ali ó 9, 10 e 15 segundos pra quem tá acompanhando a série sabe o que que significa né olha lá velho tomara que não vire ah 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 e ah 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 Ah! Ah! A gente tem que olhar agora os outros cômodos aqui que a gente chegou a não olhar ainda, que é o dormitório, né? Não, o depósito, o banheiro e ao lado da escada tem outra ali. E a gente já olhou, então vamos por aqui. Trancada. Banheiro. Tá dando uma munição razoável pra escopeta, hein? Tô começando a ficar preocupado. Alimentação ajuda a saúde mental? Sim. Frutas e vegetais ricos em fibras, alimentos integrais, gorduras saudáveis, incluindo ômega 3? Não. Salgadinhas altamente processados, grãos altamente refinados, carne vermelha. Tá dizendo que carne vermelha não ajuda na saúde mental? Não sei da onde. Carne vermelha é um excelente alimento proteico. Tem muita vitamina e já vi casos de pessoas que estavam com déficit de vitamina no corpo, comeram carne assim, carne vermelha e ficaram top. A gente tem a farmácia pra olhar. A farmácia e o final do corredor. Aqui a gente já entrou. Aqui também. Não, aqui não. Não abre. Aqui. A gente pega a esquerda e a primeira porta à esquerda. Aqui. Trancada, velho. Sala de recreação. Sala de recreação aí. Eu acho que tá trancada também ou não? Não, a gente não entrou nela ainda. Tem inimigo aqui. Deve ser aquele que se esconde. Não, não é não. Tem uma passagem aqui. Vamos fazer uma limpa aqui primeiro. Ver o que que possa ter aqui. Não tem nada. Opa. Manição. Não tem nada. Não tem nada. A gente sai aqui fora, é? Nossa, velho, tem inimigo lá fora, cara Outro incidente com o 0050 Ele saiu da piscina e abriu caminho até o jardim Mas teve um corte feio no processo Graças a Deus eu ainda estava aqui Ele estava maníaco, gritando Mandei os serventes os segurarem Foi difícil fazer os pontos Agora ele está no quarto de novo Sedado Não vira a página, né? Abre essa porta aqui, velho Estou cansado de ver essas portas fechadas Tá, peraí A gente tem que pegar um negócio aí dentro, velho Não tem como eu pegar, velho Não tem um... Isso aqui não vai A gente precisa de alguma coisa para puxar isso ali, pelo que eu estou percebendo Vamos ver, eu já vou sair lá para fora, pessoal Primeiro vamos dar uma analisada aqui Porta destrancada, né? Porta destrancada, né? Perfeito Dreno A gente precisa de um dreno, né? É, vamos para o jardim Eu acho que a gente vai ter acesso a piscina por aqui Jardim não, aqui fora, né? Não tem nada, velho Não tem nada, velho Tem um lá, eu acho que ele viu a gente Só pegar ele pelas costas Opa Tem uma passagem aqui, velho Olha ali, velho Que susto, cara Que susto, velho Rapaz Que susto, cara Ainda bem que eu peguei a escopeta, velho, na mão Que susto, velho Tinha um bicho aqui dentro, cara Nossa, velho Deixa eu respirar aqui Nossa E só tinha isso aqui dentro? Nossa, cara Que loucura Ele viu a gente Ou não Viu, viu Está no chão aqui Fugiu Não entendi nada Ele levantou Quando ele levantou A gente já tipo Atravessou ele O corpo dele, no caso Ficou transparente Pessoal, se vocês não estão enxergando Imagina eu Eu não estou vendo nada Eu vou ter que editar isso aqui ainda Para vocês conseguirem ver bem Eu não estou vendo nada Não, velho É muito rápido Gastei uma vida ainda Nem vi que estava escondido aqui no canto Beleza Essa aqui é a janela que a gente pulou Isso aqui a gente passa Passa Essa chuva também atrapalha Muito a visibilidade Martelo Uma gaveta Munição Perfeito Isso aqui é a piscina? Toma cuidado Mas não tem ninguém aqui Estou escutando alguma coisa Borbulhando Uma impressão Pessoal, recomendo a utilização De fones de ouvido Eu falo isso todo episódio Só que eu acabo esquecendo De falar no início Mas eu recomendo a utilização De fones de ouvido Porque A audição Aumenta muito Porque vocês escutam Muita coisa Muita coisa mesmo Ó Ele já pegou isso aqui Eu não sei por que ele pegou Ele está dando sinal De que tem inimigo aqui perto Deve ser Trabalha Essa porta aqui Isso aqui A gente não abre Velho Preciso de uma chave Pra abrir aqui E onde é que está Essa chave É uma boa pergunta Por que ele pegou Esse cano aí Velho Ele marcou no mapa Será? Marcou O que eu posso fazer aqui Cara Eu acho que a gente Deveria Deveria ter ido lá Primeiro no O outro andar Até Ah rapaz Ainda bem que eu tirei Eu escutei o barulhinho Chuveiro A gente vai se estancar E ele vai ter um acesso Mais Bacana pra gente Olha aqui Não me assusta Seu infeliz Que susto Cara Eu não aguento Eu acionou Velho Estou tomando dano direto Cara Estrancado Perfeito Agora a gente já tem um acesso aqui Vou pegar escopeta Não Ele não está com nada na mão Então não tem inimigo Vai saber também Né pessoal Estou levando susto Toda hora Achamos Tubo médico Provavelmente vai Ele vai engatar Com Com Esse 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 negócio Forma de anzol Eu imaginei Isso Ele está em forma de anzol Essa agulha Boa Agora a gente consegue pegar Creio eu Né O negócio lá Vamos lá pegar O negócio Rapidinho Acho que é pra cá Né É Pra cá Se eu não me engano Destranquei Acho que eu Destranquei Né Destranquei Aqui Boa Garoto Essa chave Chave da manutenção Ah Certeza que é da piscina É Coletado chave de manutenção É Certeza que é a chave lá da piscina Ainda bem que estavam Próximo Um do outro Ó Que ele levantou ali Esses Esses inimigos Cara Seriamente Eu vou ignorar eles Ih Já tem um ali embaixo Tem outro aqui Vamos com calma Eu não vou arriscar eles levantar não Vé Vou arriscar mesmo Três Vé São três Tá certo Rapaz Conseguimos nosso segundo bracelete Muito bom Tem mais alguma coisa aqui Eu creio eu que não Né Tem não Olha o infeliz Entrando ali Ó Essa música do que é Olha ali velho Um vez seguindo a gente Seguindo a gente velho Bom vamos ver A gente concluiu ali da farmácia Da piscina também Agora a gente tem que ir pro segundo andar Isso mesmo Segundo andar Então vamos pegar o elevador que tá atrás da gente Atrás da gente Até o final do corredor A direita A gente vai pro segundo andar Agora a gente vai lá na Eu acho que é o segundo andar né Se não me engano é A gente vai no saguão E no saguão a gente vai lá naquela porta Que tinha aquele código Que eu ainda falei É 3578 3578 Creio eu hein 3578 Fica onde isso aqui velho Vamos ver onde é A nossa esquerda Ou não Não é linha reta aqui É a nossa direita Aqui Aí a gente pega a esquerda E chega lá É aqui Espero que as enfermeiras não tenham levantado Estão aqui ainda Onde é que tá a porta Vamos ver né Pra ter certeza É 3578 3578 Boa Acertamos Mais alguma coisa aqui Ainda não E Nossa velho Que loucura Isso aqui Cara Que loucura Isso aqui velho Espero que não tenha Ninguém na banheira Vão tá alguém na banheira Imagina Que loucura Para comer Para comer me dá Pera aí Deixa eu desculpa Para comer me dá um lixo E carne podre Repletas de verme Cheio de nervos Me fazem abocanhar Os sucos vermelhos E amarelos Vão para o fundo da garganta Eu engasgo e vomito Até doer o esôfago Um tubo doloroso E pulsante De carne Boto Boto tudo Para fora Mas ainda Sinto o gosto Me banham Em imundice E sangue E mijo E bire Esfregam delicadamente Excremento Humano Por todo Meu corpo Minha pele Coça Descasca Como papel Molhado Eu imploro Para que parem Mas não me dão Ouvidos E aí Eles me Trancafiam E aí Eles me Trancafiam Com ele Ele está sempre lá Cada vez mais perto E a podridão Vem com ele Ela entra E vira eu Eu hein Eu forço Doido E achamos Radiografia Mofada Ah Agora eu entendi A gente vai Pegar a radiografia Mofada E vai usar O O removedor De fungo Para isso Que ele serve Agora a gente Tem que ir lá Na radiografia Onde é que é a radiografia Aqui velho Primeiro andar Não Acho que deve Ficar lá no terceiro É isso mesmo Lá no terceiro A gente tem que ir Isso tem um barulho Aqui velho Já tem uma escada Aqui né Já vai direto Para a radiografia Ainda não mudou O mapa Eita Tem que ficar aqui A nossa esquerda Até o final Do corredor Esquerda Não A nossa esquerda Esquerda Beleza Bom Só tem um caminho Pessoal Vou salvar o jogo Aqui Você está doido Ele tem que salvar O jogo Se não salvar Você pode acabar Perdendo tudo Esquerda Acho que é para cá Isso É para cá É para cá A gente pega A esquerda Chegamos Tá Agora eu pergunto Onde é que a gente Vai colocar Esse daqui Ah tem dois Pontinhos nele Acho que é aqui É Ou não É isso mesmo 4 37 12 Vamos anotar Pronto Já anotei Isso aí meu brother Já marcou Marcou o que Agora eu estou curioso Ah Você botou um V Que a gente Vê de Vê de feito Eu ia falar Pessoal Mas feito É com F Tranca com combinação 4 Ah Ele anotou Aqui Meu brother Fez eu anotar No papel Ali 4 37 12 Pelo menos Ajudou 4 37 12 E fora Eu acabei anotando Até Pausei a gravação Pra anotar Pra não consumir Muito tempo 4 37 E 12 Vamos Pô Fiz errado Boa Eu esqueci De Acionar Eu fiz Que nem aqueles Cofre Que a gente Encontra A gente Fica girando Pra um lado Girando pro outro Nossa Véio Que agonia Dá Isso Nossa Cara Nossa Véio E a gente Pegou O último Bracelete Eu acho Da mão Lá Eram Três Se eu não Me engano Lá No diretor Nossa Véio Que nojeira Véio Cara Isso Ali Era uma Pessoa Cara Certeza Nossa Cara Deixa eu Ver aqui Vamos pegar A escada E Vamos Sumir Daqui Logo A escada Fica Fica Esquerda Onde é Que é O diretor Mesmo Eu acho Que é O segundo Andar É Pegar Nossa Esquerda A gente Desce Pro Segundo Andar Tem uns Pontos Pra gente Ver Aqui Mas A gente Não vai Conseguir Ver Ainda Creio Eu Outra Escada Que Eu Liberei Um Acesso Mas Isso É Lá Na Na Escada Um Pouco Menor Essa Daqui Pequeninha Eu Liberei Acesso Pro Terceiro Andar No Outro Lado Eu Já Estou Confuso Já A gente Pega Vai Reto Aqui A direita Vai Reto E Pega Direita E Sai Reto Aqui Mesmo E A sala Do Diretor Que Loucura Velho Deixa Eu Pensar Aqui Se Tem Mais Alguma Cor Pra A Salinha Aqui Pra A gente Salvar Eu Vou Salvar Aqui Não Vamos Fazer O Negócio Primeiro Vamos Aqui Fazer O Negócio A gente Coloca Já Os Braceletes Será Que Tem Que Colocar Nessa Ordem Que Tá Esses Desenho Assim Em Branco Um Bracelete Que Tá Cortado Só Vocês Olharem Tem Um Bracelete Que Tá Cortado Ali Eu Acho Que A gente Deve Ter Um Bracelete Que Deve Tá Cortado Eu Tô Chutando Hein Pessoal Esse Tá Cortado Não Ele Não Tá Cortado Então Vamos Colocar Ele Pra Baixo Então Vai Vai Esse Aqui Tá Cortado Tem Um Cortezinho Nele Ó Bem 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 Certinho Na Mão Ali Se Vocês Verem A Própria Mão Ali Ela Tem Um Corte E O Bracelete Tem Um Corte Também Ó Vou Seguir Essa Ordem Eu Eu Sei Qual É A Ordem Que Vai Isso Aqui Cara Aqui Ó Vocês Podem Ver Um Pouquinho Pular Não Vai Ih Rapaz Agora Me Pegou Tem Nada A ver Os Cortes Velho Isso Aqui Tem Um Corte Não Tem Corte Vamos Ver Mas Eu Vou Eu Vou Pela Marquinha Então Ali Aquela Corzinha Vermelha De Ketchup Ali Eu Vou Pela Aquela Marquinha Ou Os Números Né Eu Reparei Que Os Números Estão Tudo Apagados Também Tem Mais Essa Esse Aqui Tem Outros Números 71 Que Tá Bem Nítido Esse Daqui É O 45 Bem Nítido Também E Esse Só 92 É Só 92 Que Tá Bem Nítido Vamos Chutar Vai Não Vai Não Assim Também Não Aqui Mas rapaz Agora me pegou Agora me pegou Velho Qual é a combinação Disse aqui Velho Não tem lugar nenhum Dizendo 92 71 45 Será que tem algum documento Que tem 92 Peraí Não é aqui 92 41 Os pacientes Cadê os pacientes Pacientes Número 130 100 0 0 50 0 0 90 Bom Não Não tem Cara Deu Ah velho Rapaz Rapaz Olha só Cara Que isso Velho Agora eu tô orgulhoso De mim Chave do depósito Diretor Agora eu fiquei Orgulhoso De mim Muito bom Garoto Até morcou Agora eu fiquei feliz Pessoal Nossa Velho Nossa Eu só inverti Os números Que assim Pessoal Deixa eu explicar Pra vocês Eu vi um esquema Aqui Vou mostrar Pra vocês Aqui Eu achei Meio ridículo Mas mesmo assim Eu olhei Eu olhei A ordem Quer ver O 0090 O 0050 E o 130 O que Que eu pensei O maior Tá aqui Eu deduzi Como o primeiro O menor De todos Esses três Tá no meio E o segundo Maior Tá por último E o que Que eu fiz O maior Primeiro O menor No meio E o segundo Maior Por último Eu fiz essa ordem E não sei se tem alguma coisa a ver Ou não Cara Sei lá Velho Eu só sei que a gente A gente conseguiu Vamos usar a chave aqui O que será que tem aqui Velho Eu devia ter salvado primeiro Botão do cofre Esse botão É ali também Na sala do diretor Ainda bem que a gente Achou ele Tá Agora Esse aqui Não tem nada a ver Eu acho Esse daqui Deixa eu pensar O que ele é Esse aqui é um desenho É um desenho Tem que fazer um desenho É Eu acho que é aqui Esse aqui Não Esse não é assim O bicho tá bem deformado Desse jeito Esse daqui vai aqui Acertamos? Mentira Oh cara Ainda bem Vamos anotar Ele tá anotando? Ele anotou É Mas eu quero saber Qual é Vai ser Esse daqui Bom Vou mostrar pra vocês Vamos aqui É aqui A gente já coloca O botão ali Tá Peraí Vamos ver Será que é isso aqui Velho? Livros Direita H4 Direita H4 Vamos ver Direita Cadê a direita 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 Aqui ó Direita H4 Peraí que eu fiz errado Aqui Direita H4 Masculino Círculo E bonequinho Masculino Círculo E bonequinho Masculino Masculino Círculo E bonequinho Esse aqui é o bonequinho Não é? Pô Agora me quebrou Velho Os livros Ele anotou Mas por que ele não riscou os números? Pessoal Ele risca Aqui ó O teclado ali Ele riscou o número Ou coisa do teclado Nossa apareceu um Cara que susto Nossa olha em cima do mapa aí Pessoal Tá dando tipo uma falha ali No jogo Eu acho que a gente tá muito próximo Do negócio Velho Pensa no susto agora Cara Vai se lascar Deixa eu me afastar aqui No teclado Ele riscou ali Ele sempre risca Quando a gente conclui alguma coisa A Laura Ele não riscou Porque a gente Tranca com combinação Ele riscou também A tranca com combinação Peraí Vamos ver Vamos ver É mas ele riscou a mão também Velho Mas os números Ah Os números da mão Ele anotou os números Que estavam nos Braceletes das mãos A gente usou Os braceletes Numa ordem Que eu expliquei pra vocês Agora há pouco Mas eu pergunto pra vocês Por que que ele anotou Os números das mãos Das bracelete Na ordem Na ordem Ele anotou os números Por que? Não tem lógico Por que que ele ia anotar? Será que ele tem Alguma relação? Velho Vamos tentar Nove Vamos ver qual vai dar O nove aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove é o triângulo Vamos ver Vamos fazer um teste Nove é o triângulo Agora o dois é o H Dois H O quatro vai ser qual? Quatro vai ser H e masculino É H e masculino H e masculino Masculino aqui Tô chutando aí pessoal Não tenho certeza Agora o cinco vai ser Um, dois, três, quatro, cinco Vai ser o círculo E o sete vai ser O menino com chifre Círculo e menino com chifre Círculo Menino com chifrinho Não, é o menino com chifre mesmo Eu tô só Pra me guardar mais fácil Na minha cabeça Círculo e menino com chifre E o um Vai ser o direita Apontando para a direita Cadê? Aqui Boa velho Boa cara Muito bom Cobertura A chave lá em cima Na cobertura Lá pra cima Que a gente pegou a escada A gente subiu naquela escada pequenininha Eu digo pequena Que a outra é bem larga Assim no desenho do mapa E a que eu tô falando É um pouquinho Menos larga Vamos ver aqui Tá bom E vai sim doer De algum jeito Sempre dói Nossa Me assusta não Cara Vamos salvar o nosso gameplay Cadê o save aqui Pô tem uma porta ali Tem uma porta aqui Não abre né Não abre Salvar a nossa gameplay Pessoal Vou pedir pra vocês Deixarem um gostei Aí no canal hein Tô trazendo isso aí Em primeira mão O jogo é lançamento Espero que vocês estejam Se divertindo Assim como eu Eu tô temando muito susto Pessoal Pra ser bem sério Com vocês Eu tô quase me arrependendo É zoeira hein É zoeira Tô tomando muito susto mesmo Então pessoal Vou fazer o seguinte Eu vou finalizar o episódio Por aqui Muito obrigado Pela presença de vocês Pessoal Muito obrigado mesmo De coração hein No próximo episódio A gente vai subir na cobertura Lá hein pessoal Certeza que vai dar B.O. de novo Sempre tá dando B.O. com a gente Cara Sempre mesmo Então deixa um gostei aí Comente Compartilhe Se inscreva no canal Aí você não vai se arrepender Eu sempre trago conteúdo Conteúdo novas pra vocês Lançamento Tudo que for necessário Que vocês querem Eu trago O rapazinho pediu aí Nos comentários Que Que trouxesse God of War Peguei Trouxe God of War Pra ele O outro pediu Pra trazer Starfield Trouxe Starfield aí Pro canal Então O que você quiser A gente vai E mostra pra vocês Se vocês gostarem Vocês compram Vocês jogam Se vocês Não te dê condição Assim de comprar Porque tá muito caro No momento Vocês assistem aí No canal Aí no futuro Vocês decidem Se vão comprar Então pessoal Muito obrigado Pela presença de vocês Valeu E fui Tchau